Se o despejo não parar, a BR vai parar! Então vou passar a palavra para a nossa doutora Elenice que está filmando aqui para falar, essa aqui é a historiadora, arqueóloga de luta também, chama Elenice É bem-vinda aqui na luta! Ah, foi ela que fez e trouxe essa faixa bonita, ó Ocupação Terra Mãe em Betim, Minas Gerais Centenas de sem teto e indígenas na luta pela terra e moradia Ela trouxe a faixa, agora vamos ouvir Eu queria vir aqui trazendo essa faixa, porque eu liguei para o Juvander Falei, Juvander, como é que está aí? Aí ele comentou que estava faltando uma faixa, né? Porque vocês escolheram esse nome tão bonito, que é maravilhoso, o Terra Mãe, né? Para essa terra sagrada, eu falei, pera lá, tem que fazer uma faixa para a manifestação, para a resistência de vocês E a gente já vai encomendar outras, porque é muito importante isso, na hora de fazer as fotos, de filmar, ter a identidade aqui dessa luta, né? Porque são muitas lutas, são muitas retomadas, são muitas ocupações, né? Como a do querido Merong, né? Que a gente esteve lá, acho que nós fomos os primeiros, né Merong? A encontrar vocês lá na mata, né? Na resistência maravilhosa Então, assim, eu fico muito feliz, eu vim lá de Birité, né? Para poder apoiar vocês, para poder também dar todo o apoio, né? Eu sou do Cedefes, que é uma ONG que também trabalha com os povos e comunidades tradicionais Estamos todos também apreensivos, preocupados Saibam, as pessoas estão acompanhando E parabenizar também o trabalho do Feijo Vander Que foi através das filmagens deles Das fotografias imediatas que ele fez É que a gente ficou sabendo e se mobilizou Então, como é importante essa comunicação Como é importante essa divulgação também Dessa rede de apoio, tá certo? Contem, então, conosco E força, tá? Estaremos aí Sempre no apoio, obrigada É isso aí A Lenícia de Luta não é? Mas Deus é bom Os ancestrais estão vivos aqui no nosso meio Os bons espíritos Enquanto nós estávamos aqui fazendo essa assembleia calorosa A deputada Bela recebeu mais uma notícia Que é fruto da nossa luta Então, vamos devolver a palavra à deputada Bela Nessa notícia para nós Gente, só antes de eu dar a notícia Eu queria, inspirada muito pela palavra dos companheiros Da Poliana Da Rose Da Jolly Do cacique Ivan Do Ailton Da Lenice Do Frey Do cacique Merongue Eu queria, debaixo dessa... Dessa lua bonita Uma lua A gente botasse a mão na terra E falasse assim Daqui não saio daqui Daqui não saio daqui ninguém me tira Daqui não saio daqui ninguém me tira Passa a mão na terra Passa o meu palma Mas pelo jeito Mas pelo jeito Para a gente conquistar isso aí A gente vai dar um abraço em quem estiver do nosso lado E vai falar assim Do seu lado ninguém me tira Do seu lado ninguém me tira Do seu lado ninguém me tira Valeu gente Vamos retomar Vamos continuar ouvindo aqui Uma salva de palmas para todo mundo Vamos voltar ouvindo a deputada Bela Tá Pessoal O juiz de Betim O doutor Aldaberto Que é o juiz de Betim Esse que estava doido para fazer o despejo O que ele decidiu? Que estava muito pressionado Ele decidiu Olha A ocupação terra mãe Não é competência de juiz Justiça federal nada Porque os povos indígenas Também estão sujeitos à lei Não tem dessa não Mas eu vou dar 48 horas Ou seja Ele tentou protelar o problema Mas Deu o alívio das 48 horas Não foi? Só que Como eu falei Lá em Belo Horizonte Outro juiz Que está acima dele Que chama desembargador Do tribunal de justiça Viu a decisão desse juiz Primeira instância E falou assim Esse juiz Primeira instância Está errado Deu uma decisão Para protelar o problema E não Poderia ter decidido Sobre a competência Da justiça federal Ou estadual Eu vou suspender Por tempo indeterminado Até que se julgue Se o processo Até que se julgue Se o processo Vai ser julgado Pelo juiz de Betim Ou por um juiz federal Está certo gente? Isso significa Que não é só mais 48 horas Vai adeus Pessoal Com luta Com garra A casa sai na barra Com luta Com garra A casa sai na barra Com luta Com garra A casa sai na barra Pessoal Estamos arrancando na unha É isso Mas eu queria reforçar As palavras aqui De todos que me antecederam Essa é uma conquista Essa é uma conquista da luta Essa é uma conquista Porque vocês se mobilizaram Essa é uma conquista Porque vocês chamaram atenção Essa é uma conquista Da rede de apoio Dos movimentos sociais É uma conquista provisória 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 Não precisa ser feito agora Gente É preciso ampliar A organização popular Para que Né Essa decisão Continue sendo favorável Para nós Porque a gente sabe Que a justiça Gente Ela não costuma Reconhecer direito De sem teto Ela não costuma Reconhecer direito De povos indígenas Então não é Para ninguém Abaixar a guarda Tá bom? Não vamos abaixar a guarda Eu acho que Nesse dia A gente tem que se manter Em vigilância Mas a notícia Foi a melhor possível Vamos juntos na luta Olha Eu vou repetir Para ficar bem negritado Para ninguém ter dúvida A notícia boa Mais uma conquista Que nós tivemos Que a nossa querida Deputada Bela Gonçalves Anunciou O desembargador Do Tribunal de Justiça De Minas Gerais Segunda instância Que está acima Do juiz daqui Chamado Doutor Pedro Bernardes Doutor Pedro Bernardes Com quem eu estive Hoje à tarde Com quem A deputada Bela E o advogado Joviano Despacharam Conversaram Olho no olho Ele foi sensato E decidiu Falou olha Fica suspenso O despejo Da ocupação Retomada Mãe Terra Até Até que se julgue Se quem tem poder Jurídico De julgar aqui Se é a Justiça Estadual De Minas Quer dizer O juiz aqui Depois o desembargador Do TJ De Minas Ou se será Justiça Federal Por exemplo Porque aqui Tem os indígenas Vocês lembram Que nós falamos Desde o início aqui Que os parênteses Dizem os varal Tem que estar muito unidos Com o sem teto aqui Vice-versa Carne e unha Que eu lembrei Pode ser que Por causa dos parênteses varal A gente conquista Para todo mundo Porque aí Vai julgar Né Se quem vai decidir Se vai ser a Justiça Estadual Ou a Justiça Federal E o que a Deputada Bela Lembrou também Isso é um fôlego a mais Que a gente ganha Agora só A decisão Até Até pode ser Que julgue-se amanhã Pode ser que julgue Depois de amanhã Ou segunda-feira Pode demorar um mês Pode demorar uma semana Quinze dias Né Pode ser de um dia Sei lá Ainda não Ainda não Ainda não Tá E depois lembrar o seguinte Que a Bela falou aqui A regra geral Seja Se ficar na Justiça Estadual Ou na Justiça Federal Que os juízes Os desembargadores São sempre Grandes empresários O risco que a gente tem Deles decidir contra o povo É grande Então todo minuto Que a gente ganha Todos os dias A gente tem que ir Enraizando a comunidade aqui Aumentando a organização Né A luta Construindo 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 Não ter briga nenhuma E ter cada vez mais união Pode ser assim? Sim Tem mais alguém querendo falar Ou podemos concluir? Vitória na guerra Pode ser os tijolos? Hã? Pode? Pode e deve Pode e deve Gente Isso aqui me fez lembrar Nós estávamos na resistência Lá da ocupação Helena Greco Na Isidora lá Derrubaram Fizeram despejo Derrubaram 27 casas Mas ainda ficou 11 casas de pé Aí um companheiro Falou assim Quem puder já construir De alvenaria De tijolo Melhor ainda Lembrar aquilo É construir inicialmente Um cômodo E um banheiro E se puder Ajuda os outros também Que é quanto mais Caso melhor Ô Bela Esse aqui já fez alvenaria Deus nos primeiros dias Vem Eu chamo o vento Eu chamo o vento Eu chamo o vento Vem me elevar Eu chamo o fogo Eu chamo o fogo Eu chamo o fogo Eu chamo o fogo Para me purificar Eu chamo o vento Eu chamo o vento Eu chamo o vento Eu chamo o vento Vem me elevar Eu chamo o fogo Eu chamo o fogo Eu chamo o fogo Eu chamo o fogo Para me purificar Eu chamo a lua Eu chamo o sol Eu chamo as estrelas Eu chamo o universo Para me iluminar Eu chamo a água Amém.